Pai, Criador do Universo Muita gente aqui na Terra erra Muitas vezes sem razão Peço ao Criador Quero voltar na reencarnação Peço ao Criador Quero voltar na reencarnação Sei que vou subir Meu pensamento está na descida Espero que o bonsande me devolva Tudo de bom que tenho nesta vida O som do surdo é tabaque Sentir meu corpo tremer Tomar a benção, Mãe Rosa Pedrinha, me proteger E as crianças me chamando de Tio G Quero ser sabista Ao renascer de novo Pra cantar a alegria e desventura De meu povo Quero ter muitos amigos Como tenho atualmente Cantar samba na avenida E nascer negro Eu quero ser sabista Ao renascer de novo Pra cantar a alegria e desventura De meu povo Quero ter muitos amigos Como tenho atualmente Cantar samba na avenida E nascer negro E nascer negro E nascer negro Como tenho atualmente Eu quero ser sabista E nascer negro E nascer negro E nascer negro Obrigado.